Nessa semana teve um... Nessa questão do Cuca, essa fala da Miri Lacombe é uma fala de quase três minutos. Para quem não sabe, a Miri Lacombe é uma jornalista esportiva. Aliás, até eu conheço quem fez esse post e conheço uma amiga da Miri Lacombe. Eu conheço o Izequiel, que estudou comigo, foi o que eu peguei aqui esse post. E ela estava falando sobre a contratação do Cuca para o Atlético Paranaense. O Cuca teve problemas aqui no Corinthians. O caso dele é um caso que aconteceu no ano de 90, eu acho, né? Não. Não? Não. Não, ele era jogador ainda. É, então, faz bastante tempo. Então, vamos lá no Corinthians. Não, não sei. O Cuca teve envolvido num caso quando ele jogava no exterior, até eu acho que nem foi no Brasil. E ela estava falando muito sobre essa questão de... O Robinho também parece que... Só um minutinho. Foi em 1987 na Suíça. Foi antes. Foi em 1987 quando ele era jogador. O cara era um jogador. Ele jogava onde você chegou a ver? Eu só vi que era na Suíça e eu ouvi bem rapidinho. Ele é um jogador, um cara que foi um bom jogador, né? Futebol, jogou no time da Europa. Não lembro se ele chegou a ir para a seleção. Tá gostando do papo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! E agora ele foi contratado, né? Ficou um tempo aí na geladeira, depois do que aconteceu com ele lá na... Aqui no Corinthians, que o Corinthians mandou ele embora por causa disso. E que é uma dó, né? Isso dele ter feito isso, porque é um baita treinador. É. Um baita treinador. E essa fala dela deu uma viralizada, assim, que eu achei muito boa, muito forte. Ela é uma mulher... É uma jovem esportiva. Ela é uma mulher homossexual. E eu acho que, nesse dia, é muito importante a gente rever essa fala. Acho que vocês ouviram, né? Então, assim, como está vendo... E eu lembrei dessa fala hoje e falei... Porque o Cuca foi contratado, acho que, no começo dessa semana, assim. E é estranho, né? Porque foi no começo dessa semana que a gente fecha sexta-feira com o Dia da Mulher, né? Vamos lá. Mas, isto dito... E o Cuca tem, sim, direito a voltar a treinar. É. E, além de tudo, ele é um grande treinador. Isso dito. Eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente aborda essa questão pelo viés masculino ou pelo viés masculino. O Cuca nunca entendeu que isso não é sobre ele. Ele nunca percebeu que isso não é sobre ele. E os defensores do Cuca, igualmente. Isso é sobre uma vida que está acabada. O Cuca pode não ter feito, mas alguém morreu. O Cuca pode não ter feito, mas alguém foi estuprado. O Cuca pode não ter feito, mas uma vida acabou quando aquela menina foi arraçada para dentro do quadro. Ela tentou se matar depois. E ela conseguiu. Não sei se ela se matou. A gente não sabe em que circunstâncias. Mas, enfim, a menina morreu. Vou tirar esse conceito. Ela tentou se matar. Ela falhou nessa tentativa. E, depois de pouco tempo, não muito, ela morreu muito jovem. 22 anos atrás. Mas foi isso. Então, eu acho que essa história é muito diferente. Muito diferente. Sob o ponto de vista masculino e feminino. E eu não estou nem falando aqui homens e mulheres, tá, gente? Porque eu sei que tem mulheres que não entendem e homens que entendem. Então, eu queria só que a gente percebesse o seguinte. O que alguns chamam de uma noite de farra, para a gente, é a morte. Mesmo que a gente não morra, a gente nunca mais vive. Uma mulher abusada, estuprada, assediada, acaba um pouco no ato do assédio, do estupro e do abuso. Então, quando a gente nasce aqui nesse mundo, falam assim, é menina ou é menino, está sentenciada a nossa vida. Se é menino, o menino vai ser criado para pegar muitas, para saber que o capital social dele virá de quantas ele pegou, para pegar de qualquer jeito. E a menina vai ser educada a ser bela, recatada do ar. E vão falar assim para a gente, desde que a gente é pequenininha, fecha essa perninha, não usa essa saia, não sai à noite, não bebe, se acontecer alguma coisa, a culpada é você. Esse é o recado que nos é dado. Não falam para o menino, não estupre. Falam para a gente, não se deixe estuprado. Para o menino, é uma farra. Para a gente, é a morte. Então, eu acho que há homens que entendem que não é mais assim, que nunca foi assim. E que é preciso olhar para isso de um outro modo. O Cuca não é um desses homens. O Cuca não entendeu do que se trata. O Cuca nunca fez uma referência à menina. Ele não precisa falar o que aconteceu. Eu vou discordar do Renato nesse ponto. Ele não precisa falar o que aconteceu. Mas ele poderia falar mais ou menos assim. Gente, o que aconteceu naquela noite, aconteceu naquela noite, é uma coisa da qual eu me arrependo. Eu não fiz nada, mas eu estava lá. E eu vou lutar a minha vida inteira para fazer com que mulheres sejam emancipadas. Para fazer com que mulheres possam andar na rua se sentindo seguras. Para fazer com que mulheres entrem em transporte público e não se sintam abusadas. Para fazer com que nenhuma outra criança de 13 anos jamais tente tirar a própria vida por ter se sentido abusada, estuprada, assediada. Eu vou aqui investir um pouco dos meus milhões aqui na Lei Maria da Penha. Eu vou eu mesmo trabalhar umas horas por dia socialmente aqui. Gente, eu garanto para vocês, as torcedoras do Atlético Paranense não se manifestariam. A gente precisa de aliados. O Cuca seria um grande aliado. Ele nunca entendeu que não é sobre ele. Ele continua falando dele. Não é sobre ele. É sobre a gente. É sobre a gente que está morrendo todos os dias nesse mundo. Vocês não entendem do que se trata. Quem defende o Cuca não entende do que se trata. Não entendeu nada. Nada, nada, nada. E a gente precisa de ajuda porque a gente está morrendo todos os dias. Simbólica ou literalmente. Boa. Caralho, muito forte. Muito maneiro. É muito boa a fala dela. Eu achei muito boa para a gente. Eu acho que é uma fala até difícil de comentar porque ela já falou tudo. Falou tudo. E acho que é isso que o homem não entende. E é muito triste o semente do futebol que a gente vê o que aconteceu com o Daniel Alves que é uma coisa constrangedora e o que eu achei tão grave quanto o que aconteceu com o Daniel Alves foi a ajuda do Neymar. Por mais que ele seja parceiro do cara ele vai lá e dá o dinheiro para o cara. ou seja, dizendo assim poxa ele podia até vir explicar até falar poxa eu fiz isso porque o cara sei lá mas o cara faz isso todo mundo fica sabendo e ele está reforçando também o estupro que a menina sofreu lá na Espanha do Daniel Alves quando ele dá o dinheiro para o cara pagar e eu também não entendo porque o cara desse precisa do dinheiro do Neymar sendo que o Daniel Alves ganha muito dinheiro na carreira tem muito dinheiro tem muito dinheiro tem muito dinheiro não sei o que ele precisava desse dinheiro eu espero ardentemente que o Robinho seja preso é, diz que vai ser preso diz que agora está rolando isso aí no sentido do eu espero que ele seja preso só isso ponto eu espero que ele seja preso ponto antes que prescreva o que ele fez também é, e aí vai outra outra a gente já está falando de futebol do jogador de futebol eu que estou muito cheio desse assunto aqui foi lá aguentado o que o Santos fez eu não sei se foi a instituição do Santos ou se foram jogadores de futebol teve um chupásco lá na vila de ex-jogadores isso aqui e o Robinho foi chamaram o Robinho o Robinho foi lá colheu sua carne tomou sua cerveja como se nada tivesse acontecido mas para esse banho de lixo o Robinho é só um índole é isso que ele é foi muito triste isso eu sou santista para quem não sabe e eu fiquei muito puto de ver isso eu vi assim a notícia não ficou claro se era eu entendi que era um evento do Santos em homenagem a ex-jogadores então assim aí o cara está aqui no Brasil está livre de solto foi a convite do clube pelo que parece pelo jeito foi a convite do clube que é mais grave ainda porque se a beia dúzia de jogador que é ignorante que é machista igual a ele é outra coisa é uma coisa agora um clube do tamanho do meu time chamar o Robinho para comer um churrasco dentro o Robinho já nem passava na porta do Santos e eu torci muito para o Robinho em 2002 o Santos foi pela primeira vez campeão brasileiro nessa nova desde 71 que tem esse formato antes o Santos ganhou vários títulos mas o campeão brasileiro foi em 2002 o Robinho destruiu o Robinho com o Diego e eu era muito fã do Robinho depois eu vi que ele era um babaca como era o Neymar era do Santos também puta que pariu nossos dois ídolos mais recentes são dois imbecis completos são dois dos três maiores ídolos do clube é impressionante o Robinho eu vi o Robinho jogando no estádio o Robinho jogava muito muita bola quando ele tinha aquela idade eu ia falar mas aí eu lembrei que o Daniel Alves era do São Paulo eu fiquei quieto eu ia falar eu ia falar meu mas o teu time não tem o Raí não tem esse mas aí eu lembrei Daniel Alves eu ia falar eu ia falar eu ia falar